Música Também habitou, também marcou Juntos entre matas e lagoas Muitas culturas aqui se encontraram Uma importante roda Nossa terra se tornou Pesso de gente ouveu de este chão Mineiro Ele que abrigou o bandeirante E o tropeiro Muitos se encontraram nas maragens Em nossas vidas verdes maizagens A família em confins Desde então se enraizou Homem de terra, essa terra alcançou Revolaram-se os marins Oh, lavado a tua eternidade Salta história de confins Sempre resilientes nós vamos seguir Gente humilde e simples Nosso amável cidadão Nosso amável cidadão Nosso amável cidadão Nosso amável cidadão Celebramos a conquista Desde a emancipação Brilhar Brilhar O lindo céu Espelhos Nosso amável cidadão Nosso amável cidadão Terra da terra, essa terra alcançou Terra da aviação Terra da terra, essa terra alcançou Terra da terra, essa terra alcançou Terra da terra alcançou Terra da terra Terra da terra Terra da terra Terra da terra